O cara, já falei pra você parar de beber, cara. Fica bebendo de serviço ainda nisso. Coloca o cinto, cara. Bora, meu bicho. Dou, dou, dou cinto. Não pega nem lá, mano. Depois ele vai correndo, ele consegue... Esse cara é treta. Nossa, o cara corre muito, mano. Você não tem noção, é treta. O cara, você não vai cair, não, é? Eu sou incaíível. Vai ser o maior ajudante agora também. Opa, perdão! Desculpa! Eu tô na minha frente ali, você viu que ignorância? Vou dançar. Acho que você foi fazer algum trem aí que você caiu, cara. Foi aprontar alguma coisa que você caiu. Aqui a área... Opa! Cortou o caminho, né? Bora. Eu vou rebolar pra vocês aqui, viu? Oxe! Desculpa, cara. Esse cara vai morrer, cara. Esse cara vai morrer. Esse cara aí, o cara lá do ferro... Da oficina lá, que não acabou disso aí. Ah, você não tem esse cara feio aí? Olha, o carro voou lá, cara. Você viu que ignorância? Opa, 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 opa! Calma aí, que eu tenho chamada ali, cara. Eu tenho que entender o chamado ali, ó. Ignorância, é? Isso é uma ignorância. Isso é uma ignorância pro seu chefe, rapaz. É uma ignorância aí. Olha, de novo. Isso é abuso. Salve, cachorro do mato. Tem alguém dentro do carro aí, ou sou eu? E aí, galerinha. Tu quer falar alguma coisa do que eu tô aí? Ué, cadê o cara do carro, ué? Sou eu. Você que é o daquele carro ali? Não. Ué, o chamado é aqui, ué. Tá barrigudinho de mecânica. Agora, se ele é preconceito, é? Ué, cadê o dono do carro, velho? Que que era? Eu também sou barrigudinho na Inárnia, né? Mas... Tá barrigudinho lá em Inárnia... Vê se esse carro aí tá aberto, vai. Entra nele lá. Entra nele. Pronto, vou arrumar ele pra você ir embora. Nesse carro não é meu? Não, agora é eu aí. Parabéns, você ganhou agora um prêmio. Ai, 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 esse mecânico... Não, você vai pegar ele aqui, você vai embora. Você tá achando que você vai embora com esse carrão aí de trás? Vai nada. Tchau, obrigado. Olha lá, arrumei pra você. Pode ir embora. Arrumei pra você, cara. Você tá achando que o dinheiro dá em árvore, né, su? Vai lá, cara. Arrumei pra você. Eu não vou cobrar, não. Não vou cobrar, não. Não, vou com você. Então, bora. Já que você quer ver como que eu trabalho de qualidade... Não, quero ver então. Então, bora. Vou me esconder aqui pra ninguém me roubar. Eu sou de família. Mecânico, qualquer coisa você fala com as pessoas. Eu sou mecânico também, viu? Pra eles não me assaltarem. Tá, pode deixar. Fala que eu sou recruta. Pode deixar, pode deixar. Eu só tô acompanhando. Porque se eu despedir com certeza, eu não vou saber, entendeu? Fala que eu só tô acompanhando o senhor só. Você guardou o carro aí? Cadê o carro que eu tirei daqui de cima? e cadê o carro que eu tirei aqui em cima sumiu para levar meu carro viado não é tá tá estacionado lugar indevido é lugar indevido aí viu rapaz tá estacionado você vai você tá levando a multa aí viu é a multa com juros com juros e multas é trezentos e trinta mil tá que isso cara que é bandido se é bandido se é bandido acabou deixa aliviado encaminhar isso aí é bandido isso é isso aí é preconceito cara isso aí não pode fazer não isso aí é legal você sabe né é preconceito essa é homofobia e agora ali é lugar de parar lá em frente na entrada de uma localização onde tem moradores 12 cara não 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 o chefe não é que lá que lá fala que ele pegou por engano não fala para ele que pegou por engano mas tá parado no lugar errado a ele é a localização zero ali não sem falar que sem falar que ele tava quase subindo morro ali hein é cara mas tudo tudo pode resolver cara deixa eu gostar aqui não calma não vai resolver agora fica tranquilo o seguinte eu tô com fome como que a gente resolve cash 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 dinheiros muitos monéis cash 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 moni esse cara moni compreende cara tá falando a mesma linguagem que eu ele que eu já paguei para ele arrumar meu bmw eu não vou pagar aqui cara que é isso é você cara tem que parar com essas coisas em tem que parar com essas coisas que cê é deselegante velho mecânico você arrumou meu bmw já cobrou o cara vai reinchar meu carro pô cara eu não sabia que era ué limbo corre 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 vamos sair daqui vamos sair daqui cara limbo mesmo quando tira o carro da lilimba vambô cara vambô ué cara corre corre vai tirar satisfação ué quando tira o carro da lilimba vai tirar satisfação que doideira eu não sabia disso não cara não sabia disso não isso aí eu não sabia não o pessoal tira a minha filhinha tá bem parecendo mecânico só tirar mochilinho que falei cara não coitado do cara vem a foda o p2 que ele foi de chá ou mas é brabo em eu não cara eu sou tranquilo tranquilo não brabo assim tu sabe negociar em a tem que negociar né cara senão a gente não ganha nada com a vida a vida não ganha nada com a gente a gente nunca ganha nada é cara tá certo opa que 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 ele ali achei parada em cima da calçada olha só que deselegança não em cima da causa isso não é possível hoje não é possível negócio desse não é que tô indignado essa situação aí pode deixar essa porra sai daí cara com o chefe o empurra opa não é essa caralho não vem cá cara entra aqui no carro vou te deixar a garagem sabe que eu sou bonzinho tá e aí muito bom tá escutando barulho na costuma não tá na costuma não o que é que é mecânico né uber não estava estacionado na calçada pode não viu pode não é ali é lugar de vidro tá lué eu vou um bote cinto bote cinto cara cadê marca garagem aí caralho velho dois mecânica resenha demais cadê a garagem cara marca garagem aí aqui você já tá recebendo carona não quer marcar a cara cara não recebendo carona não que ele vai pagar isso aqui não é uber vai pagar essa taxa que você quer black uber a garagem você tá achando que você tá achando que tudo é o árvore de um morango né você tá achando que eu moro o cara ali faleceu faleceu você deve tá achando que dá um morango né cara você vai pagar isso aqui viu 13 mil de lá que tá bom você tava parando lugar de vidro cara isso bem de vidro em calçada não é lugar de parar não fica meu deus gente manda aí o dinheiro aí mata esse cara aí ó viu só ele corre muito rápido ele é treta aquele cara ali mano é treta cara é preto eu manda manda o dinheiro para o mecânico aí viu o mecânico vai matar o mecânico roubaram o que que roubou foi o cara que tava com nós o cara não se fudeu se alguém vim assaltar nós fala que nós é mecânico beleza vambora cara vambora hein se alguém vim assaltar nós fala que nós é mecânico viu pode ficar tranquilo que aqui ninguém mexe com nós não aqui ninguém vai passar a pingola em mim agora não sei para onde foi sabe a porra desse cara velho olha aí olha aí mexe fala não 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 eu eu conheço meu algebolo não pode chamar não cara foi mal me desalgema me desalgema é isso entra no poçante bora entra quer roubar eu quer roubar o que eu não tenho não perdi errado então é para falar home conversa fiada rapaz bora dessa não não o cachorro belga eu tenho aqui cara aí eu acho que o cara caiu ali no fundo em cara o que tava com nós ele caiu lá no fundo acho que vai ter que levar ele no hospital se ele não morreu aqui atrás presta bebo ele ué pois é cara você achou ele eu tentei atrás mas eu só viu seja dentro do carro que acontece o que acontece com os carros mano com tira do caminhão é né deve ser isso aí não é bom que a gente descobriu um serviço a mais que os caras fez aí ó será que ele tá vivo e morreu aquele velho lá na cabeça então bora bora agora nós virou de mecânico para ambulância agora pronto assim embora ai algebário aqui cara soltou 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 eu vou lá no hospital mas primeiro eu vou fazer um chamado ali cara é cliente em primeiro lugar né cliente em primeiro lugar mas não acha um médico na rua e eu falar para você não sabia que vendia é que é a bandagem não em primeira vez a compra da onde a gente mandava no hp sabia não aí é cara é muita gente tá perto no hp nem para com a tempo que ele vai lá nós arrodeamos tudo para nada vai no hp com ele eu vou atender o cara e volto para te pegar beleza eu eu não consigo descer não tirei saiu vou lá rapaziada que doideira que doideira trabalhar de mecânica e quem é um trabalho muito muito cansativo gente é um trabalho que eu tô cansando muito não tem noção sabe cachorro do mato satisfação da quebrada e cadê o automóvel qualquer para arrumar e é qual é isso aqui ó mora aqui para transferência aí cara transferência transferência cara cara vai embora vai embora antes que eu quero que você vai embora antes que eu quero que você é doido tá batendo no carro aí aqui porque quer um talento na motoca aí é muda olha vamos embora deixou lá ai cara eu explodi o posto sem querer aquele cívico ali tem jeito hoje tem um cara aqui é coitado do cara véi se ele tá em cima para você carro tá em cima para você não né chamou o médico para ele pronto esse carro vai será que que deu boa noite olá pessoal foi aqui que pedir o mecânico pessoal foi aqui que pediu o mecânico foi aqui não não eu não pelo menos você que pediu mecânica é meu parceiro quem pediu mecânica eu 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 tô tô fazendo talento aqui também não não é que eu não pediu mecânica aí meu parceiro foi não porque tamo junto carrinho doido é alguém passar aqui perto alguém passar aqui perto que você vai ver se eu não vou botar aqui em cima alguém passar alguém passar aqui perto eu coloco carro dele aqui em cima o roupa crente vambora crente novo aí ó não se vá mamãe eu tô voltando pra cá eu quero morar com a senhora você tem cinco segundos para tirar ela do luxo não vai tirar não não beleza ó se matar o mecânico que ele vai preso em você não quer tirar não é do guinche a gente não pode entrar não é eu já eu tô aqui para trabalhar meu parceiro só vagabundo não eu perguntei serviço eu tô fazendo meu serviço cara não sou vagabundo não não sou vagabundo não eu tô aqui só falei meu serviço eu tenho que levar leite para as crianças cara eu tô aqui para trabalhar você tá humilhando minha profissão isso é humilhação cara é humilhação então isso tá humilhando aí o rapaz é humilhação cara eu só quero fazer meu serviço só quero fazer meu serviço sem querer chefe oi chefe oi foi foi eu deixa eu ver deixa eu ir aqui é eu e aí